Iguinho Loulinha começou aqui, em Candidato de São Francisco, cantando versos e toadas, então não podia ser diferente, né? Loulinha, faça um abuí de gado aí, bem bonito, bem saudoso, vai! Loulinha, faça um abuí de gado, fui visitar o sertão, que eu fui nascido e criado, Achei muito diferente, daqueles tempos passados, Encontrei papai velhinho, dizendo, sente filhinho, e vamos falar de gado! Mas primeiro eu perguntei, papai, cadê mamãezinha? Ele respondeu chorando, em direção da cozinha, Falou sua mãe morreu, e depois que ela faleceu, Perdi o prazer que eu tinha, Naquela hora eu tremi, Quase que caí no chão, Sentindo a falta de mão, Entrar no meu coração, E a casa grande e vazia, Sem a minha mãe Maria, Pra mim dá consolação, É essa hora que o cara chora, Falei papai vou embora, Que aqui não posso ficar, Me dê uma foto de mãe, Que é pra comigo eu levar, Me despeço dos meus manos, E hoje há cinco, seis anos, Talvez eu possa voltar, Desculpa, É assim mesmo, Faltou só uma aqui, Obrigado, obrigado pelo carinho, Uma salva de palmas, por favor, Aqui, avó, Faltou o vô, A pai e a mãe, E Deus abençoe cada um de vocês, viu?